Oi, tudo bem? Aqui é o Helder e hoje eu vou te passar uma dica rápida, uma dica simples, porque na verdade a maioria das coisas na vida são simples, a gente que complica tudo, não é verdade? Olha só, é uma dica extremamente importante, não ignore suas dúvidas. Pode parecer, novamente, pode parecer algo bem óbvio, porque não sei porquê, mas muita gente faz isso e ignora dúvida. Quando você tem uma dúvida, é como se uma pecinha do quebra-cabeça que o seu cérebro precisa para completar estivesse faltando e ele está buscando, ele está querendo essa peça. Então é aquele momento, eu costumo dizer que é um momento ideal para que o aluno aprenda algo, para que o conhecimento seja passado, porque é o momento que o seu cérebro está aberto para o conhecimento, ele está esperando aquela informação para completar o quebra-cabeça, como eu te falei. E não existe dúvida burra, dúvida estúpida. Por mais simples que possa parecer essa dúvida para você, lembra, ela é uma peça fundamental para você. Você está precisando daquela peça naquele momento. Então não tem essa coisa de, eu não vou perguntar porque eu posso parecer ignorante, eu não vou perguntar porque várias pessoas já perguntaram várias vezes, eu não vou perguntar porque não importa. O bom professor, ele sabe que na grande maioria das vezes quando o aluno não entende, é porque ele não foi capaz de passar a mensagem, porque ele tem que ser capaz de ensinar a mesma coisa de diversas formas, porque ninguém aprende da mesma forma, tá? Ninguém aprende da mesma maneira. Então, tem uma dúvida, a minha dica vai, ó. Tem uma dúvida, anota essa dúvida, tá? Não importa onde, é claro, se vocês puderem parar para anotar essa dúvida, mas ela pode aparecer a qualquer momento. Então você tem uma dúvida lá de inglês, para um tempinho, pega o seu caderno de anotações de inglês e anota aquela dúvida. E aí quando você for fazer a sua aula, você vai e tira aquela dúvida. Tá legal? Tá ouvindo uma música? Tá assistindo um filme? Para! Caramba, o que ele falou aqui? Por que que isso é isso? Um, anota a dúvida, não ignora, não deixa para botar... Ah, vou anotar depois. Vou continuar assistindo o filme, vou botar depois. Eu vou continuar ouvindo a música, vou anotar a dúvida depois. Não, anota no momento que ela aparecer. E o mais rápido possível, você pesquisa a resposta ou pergunta ao seu professor ou alguém que você confia, tá? Para te ajudar na resposta. Tá legal? Então essa foi a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha nesse vídeo. Não esquece também de se inscrever em nosso canal. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos e suas amigas, tá legal? Um abraço, a gente se vê na próxima. Fui!